Eita meu Deus! O atropelamento de uma criança terminou com o jovem sendo assassinado. Isto aconteceu no sítio Boa Vista, na zona rural de São João, do Rio do Peixe. Vamos saber os detalhes agora com o competente delegado, o doutor Ilan Milton Simplice, aqui. Lamentavelmente, ontem, um jovem de 18 anos foi assassinado aqui no município de São João do Rio do Peixe, na área de Cajazeiras, após atropelar uma criança do sexo feminino aqui na região. E os familiares dessa criança, num momento de revolta e com raiva desse adolescente, porque havia atropelado essa criança, achando que a criança havia morrido, vamos dizer assim, usando as próprias razões, o sentimento de vingança, o avô da criança acabou efetuando um disparo na cabeça desse jovem, obviamente que veio a falecer no local. Então, a motivação desse crime, desse jovem de 18 anos, foi justamente isso. Ele atropelou uma criança na estrada lá da região em que eles moram, e os parentes, principalmente o avô dessa criança, naquele momento, matou o rapaz porque entendeu que ele teria matado a sua neta. Mas a menina sobreviveu, não corre risco de morte e, infelizmente, teve esse desfecho. É, rapaz, eu já li vários livros, nunca tome uma decisão no momento do desespero. Conte de um até dez, de um até cem, porque nesse momento parece que o raciocínio da pessoa fica diminuto. Você vê esse cidadão, esse avô, disse que era um homem de bem, não era um bandido, não era um vagabundo. Mas, ao saber que a neta havia sido atropelada e como ela saiu desacordada, ele acreditou e os familiares acreditaram que ela havia falecido e não faleceu. E mesmo que tivesse, não era motivo para ele matar o rapaz. O rapaz tinha que ser preso e tal, mas, quer dizer, é a lei de talião, dente por dente, olho por olho. Voltamos esse tempo? Lamentável. Agora deve estar super arrependido, preso. Mas, quer dizer, meu Deus do céu.